No Rio de Janeiro, agredido em plena luz do dia, numa avenida movimentada do bairro de Copacabana, na zona sul da cidade, Marcelo Rubim, de 67 anos, prestou depoimento à polícia nesta segunda-feira. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram a ação de um grupo de pelo menos cinco pessoas contra o idoso. A reportagem é de Kleber Rodrigues. Com o rosto ainda bastante machucado, Marcelo, de 67 anos, deixou a delegacia após detalhar à polícia a brutalidade sofrida no último sábado. Nunca pensei em levar um soco por trás e perder totalmente o sentido. Eu só recuperei o sentido graças a dois guardas que me levaram para a UPA. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Esta imagem mostra um bandido sem camisa e boné preto golpeando o idoso com um soco no rosto. Ele cai desacordado quando outros dois criminosos revistam a vítima e levam seu celular. Por outro ângulo, é possível ver que minutos antes, o grupo assalta essa mulher que carrega uma bolsa. O idoso tenta intervir, mas é perseguido, cai e em seguida é brutalmente agredido e roubado. Ela estava de preto, a recordação é um pouco difícil, mas ela estava de preto e estava sendo atacada por uns cinco rapazes, atacada mesmo. Aí eu cheguei a pensar em fugir, sair dali do ambiente, mas me doeu a consciência e aí eu fui ajudá-la. Então eles se desviaram dela e vieram brigar comigo. O crime aconteceu na avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde fica o hotel mais famoso do país e a poucos metros da praia, onde acontece um dos maiores réveillons do mundo. A polícia informou que conseguiu mapear parte do trajeto feito pelos assaltantes aqui em Copacabana. E não descarta ouvir a segunda vítima que foi alvo na mesma ação. A investigação também busca novas imagens para identificar os bandidos. O caso está sendo investigado pela delegacia de Ipanema como latrocínio tentado. A solução, uma imediatamente seria mais investimentos em educação e uma mais posterior investimento em planejamento familiar. Não podemos ter tanta gente assim, pessoas que não têm nada, parecem bichos. Bom, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.